Olá gente, vamos apresentar para vocês o Tanner da Gradiente Model DZ6 Nós temos aqui 7 memórias, 7 botões de memórias, 7 de memórias Aqui tem, você aperta esse botão escrito memory, você apertou ele e apertou um daquele lá, ele memoriza a rádio Vamos fazer aqui ó, vai aparecer memória aqui quando eu apertar isso aqui ó Olha lá, memória, aí você aperta aqui ó, apertar o 2 Aperteu o 2, acendeu a luz, memorizou, tá? Eu vou buscar aqui a busca, ó, pra cima e pra baixo, ó Tá buscando, pegou outra AM, eu coloco na memória Apertar o 2 que eu apertei? Apertar o 3 Agora eu vou apertar o 2, quer ver ó Olha lá ó, apertou, ó, memorizou Aqui é automático e manual, você aperta no manual, acende a luz manual Daí você procura manual ali, aqui ó, aí você tem que procurar manual, ó Ele não procura automático, você apertou no automático, ele busca automático Aqui é mono, estéreo, que é um filtro E daí aqui, FM, ó Tá na FM Aí eu vou mudar aqui, porque eu não posso deixar aqui na FM, senão vai Vai dar problema, vai cancelar o vídeo, ó Pegou outra aqui ó Aí FM, a AM, daí você aperta memória aqui ó FM ó, coloca o 2 Então se eu pegar no 1 ó 2 ó Se eu puxar pra AM aqui ó Ó Memória que eu gravei Aqui você tem um controle ó, de volume Esse controle de volume só funciona Se você ligar a saída nesse borne aqui ó Ó No último borne, aqui não dá pra ver que tá escuro Peraí Peraí que eu já vou resolver esse problema Ó Tem dois bornes lá ó Você tem que colocar no último No primeiro não controla o volume, tá? Primeiro borne não controla o volume É um tanner bom Essa cor aqui ó, branca Não é branca Chama-se AMBAR E essa cor aparece aonde? Essa cor aqui Ela aparece na Bíblia Ela diz que foi visto um varão Uma cor A cor era AMBAR É uma cor branca Que é acesa mas não Você olha e não prejudica a vista Como se fosse um papel branco É muito legal essa cor AMBAR Acho muito bonito esse aqui AMBAR Essa cor Então Um tanner legal Acho bonito O desenho dele é bonito Eu acho muito legal esse tanner Muito bonito Tá? E se você tem um tanner desse Um tanner bom Bonito pra ficar na estante Qualidade de som dele é boa Né? Ótimo aparelho Certo? Da gradiente Da linha do 126 246 366 Um tanner muito bonito Ok? Espero que você Ó FM Memórias aqui que eu não gravei ainda Tá? Então Você pode memorizar Esse aqui tá funcionando tudo Belezinha Tá? Show de bola esse tanner Tá certo? É Espero que você Quem gosta de aparelho prateado Ó Tannerzão bonitão Um abração pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau